Tenente Raietta, responda Tenente Raietta, aqui é o Capitão Muramatsu falando. Me desculpe, eu destruí a preciosa Beton. O que houve com você ontem à noite? Como conseguiu escapar do Beton? Foi ele que me salvou. Ele? Por que? Capitão, é muito mais importante matar Benlar imediatamente. Benlar? O que é Benlar? É um monstro que agora está dormindo no fundo deste lago. Eu vou até lá com o número 16 e atacá-lo, pois ele está cansado da longa viagem. Ataquem a cabeça dele por cima com o Beton quando ele subir à superfície. Entendido. Aqui, coloque o Beton perto de nós imediatamente. Entendido, está bem. E aí A CIDADE NO BRASIL Tenente Hayata localizou o Beylar. Estamos prontos para atacar. Atenção, Capitão. Encontrei o Beylar. Operação Ultra nº 1. Ataca-se. Operação Ultra nº 1. Ataca-se. Tchau! 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 Capitão, depressa! Hayata, corre perigo! Mire nas costas dele. Está bem. Já. Já. Atendendo ao chamado de Hayata, Ultraman veio cumprir sua promessa. Em momentos de perigo, ele sempre virá ajudar a salvar o planeta. O que é aquilo? Eu não sei. Pega, garoto! Pega, pega! Pega, garoto! Você devolveu ele! Olha! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL